Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vamos vender a bala de TMP que nós não usamos, aqui vamos vender as espinelas, um relógio de bolsa que nós pegamos ali agora, vou comprar isso por um alto preço, é o que ele fala, a nossa querida máscara elegante, 20 mil pila, eu acho que é só isso mesmo, sim, só isso, agora nós vamos comprar o nosso rifle sem automático, muito bom, agora vamos comprar a mira do rifle, o scope, agora não tem mais nada para comprar, então vamos embora daqui, ajeitar minha cadeira aqui, peraí, ok, agora vamos embora daqui pessoal, vamos descer, de um jeito delicado, como a ida é delicada, ali está o quadro do cedar, o quadro do cedar significa riqueza, eu já falei para vocês, mas aqui não, porque aqui ele não, é a igreja que eu vi antes, exatamente agora não há motivo para voltar por ali, ah, enfim, porque vai ter uma mulher usando o banheiro, cagando, igual o, igual do leão, que tem um homem, aqui tem uma mulher, o que gritinha é esse, velho, o que gritinha é, não, 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 peraí, eu queria usar, mas, morra, morra, vai dar merda, Não deu merda, ah, vai dar merda, é, vai dar merda mesmo, aqui no banheiro, o banheiro é imundo, o conceito de higiene está perdido por aqui, ela fala algo assim, vamos ir lá, vamos embora, vamos ir lá, né, vamos lá, né, aqui vai ter, algum granado colocou o frango para assar, mas só que não ligou o forno, Ah, mas saiu um ovo dourado, né, velho, para essa galinha aqui, velho, não, melhor galinha, velho, vamos fugir? Intelectual? Não, forasteira, já te falei quantas vezes, forasteira, mano, esse galado aqui já me deu tanto susto, velho, ai, morra, nossa, velho, explodir a cabeça no chute da Ada é muito, muito, sei lá, muito bom, velho, muito gostoso, Gostaria de dar uma olhada nesses livros, blá, 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 mesma coisa de sempre, vamos abrir aqui, pegar 250 pesetas, vamos ver o que ela fala aqui desse, não é nenhuma obra de arte, é uma merda isso aí, artista é esse, conceito de artista, vai, vou matar a galinha, matei a galinha, me arrependi, a tia, coitada dela, Ah, caralho, ali tá o doutor salvador, muito legal o doutor salvador, velho, eu gosto tanto dele, vamos ver se eu consigo chegar aqui sem, ah, não dá, vamos usar aqui a nossa, né, Ah, o filho da mãe, não vai, vai tacar, melhor chegar mais perto, chega aí, vai, chega todo mundo, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, ah, não, 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 não deu, não deu, não deu certo, Ah, quase morri, velho, meu Deus, peraí, filha da mãe, para de andar de lado, ah, 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 peraí, não, cara, eu não vou tacar uma, ah, não, carrega agora não ainda, Não recarrega essa arma agora, ah, ah, vamos usar aqui o nosso, um ovinho, ah, 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 ah Vai atacar machado Sua mãe, velho Enfim Vamos lá, agora é você, velho Sua vez Não vou confiar na foquinha de você, não Mas Assim eu vou ir Morra Mardito Um rubi Um precioso rubi Ah, enfim Nossa, achei que era um caixote aqui, velho Não sei onde que eu vi um caixote aqui Enfim, né Vamos continuar, aqui tem um querido ninho Com bala de handgun Aqui vai ter uma mulher, eu acho Correlou, não Não Ah, não consegui esfaquear Sua cara, né Meu Deus, tem gente vindo Bom, vamos pegar o item aqui já Vamos esperar o ganadinho ali Que tá vindo, né Pai, você não tá vindo, velho Vem Vou matar ele aqui na moquia Os outros não vê Toma Enfim Eu vou usar um headshot Peraí Sai daqui, velho Vamos usar um headshot duplo deles ali Não dá Ah, vai acertar na sua mãe isso aí, velho Deu Headshot duplo Opa Por que não triplo? Triplo Bom, é isso aí Aqui tem uma Uma bala, né De TMP Vamos continuar aqui Recarregando essas armas Recarregar tudo aqui Ah, sim Eu não tenho nem bala De Vamos embora Enfim, pessoal Aqui vai ter Os ganados chatos De novo E os ínteis Por algum motivo Eles voltam Eles voltam Os ínteis Então nós vamos ter que ir Tudo de novo Nas casinhas Tudo de novo Ah, mano Tenho grande chance De levar Danos Ali tem uma bala de rifle Se pode ver Eu vou até usar o rifle então Bom, já que dá a bala de rifle, vamos usá-lo. Cadê? Cadê os ganados? Só esse aqui mesmo? Só esse? Não, não. Tem uma ganada ali na casa. Enfim, vamos passar por aqui. Por trás, pegar todos os itens. Aqui tem uma... Uma erva. Vai se lascar, filho da mãe. Vamos pegar todos os itens dessa casa. Ela está atrás de mim, já? Tá merda. Nem bateu na porta? Tá meio errado isso aí, hein? Ninguém nunca te ensinou a bater na porta? Ai, morri. Até achei que tinha vantagem de você de mim. Agora bate na porta, né? Enfim, cara. Vamos matar ela. Não, vamos matar. Vamos! Enfim, não tem ninguém aqui atrás. Dropa alguma coisa aí, fia. Ah, vamos matar esses caras que estão aqui, já? Peraí, eles estão onde? What? Só um momento... Enfim, vamos continuar aqui, então. Vamos sair pra fora, pegar essa bala de TMP. Quebraram alguma coisa, hein? Eles quebraram o quê, velho? Eu não tenho ideia. Espero que não tenha nenhum aqui. Sai, 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 sai. Vamos subir por aqui pra dar uma... Uma desviada? Enfim, vamos continuar aqui. Pegar essa bala de Handgun. Aqui vai subir vários ganados chatos, velho. Vamos camperar aqui. Vamos camperar aqui, que o negócio é... Complication. Vamos, vamos, vamos. Quem tá chegando aí? Opa! Vem, vem, velho. Opa, opa! Caiu! Ah! Você tá atirando eu, hein? Tá chegando mais? Ah! Eu tô ouvindo mais. Cadê? Você não ouvi não, velho? Cadê a festa que tá correndo aqui atrás? Opa, foi mal mexendo no microfone. Nossa! A cegueira tá... Tá ruim, hein? Chega aí, velho. Como é que vai você, bão? Mano, cadê o resto, velho? Ah, quero que se lasque. Morra! Morra! Caraca, mano, esses daqui são... A segmento Eida, esses ganados são mais difíceis do que a campanha do Leon. A facada parece que pega na cabeça, mas não pega. Enfim... A cama está cheia de manchas, nem penso em dormir aqui, acho que... Não, ela não falou isso, mas sei lá. Vamos descer aqui embaixo. Mano, onde tem mais ganado? Eu acho que... Tá bom, a música não acabou ainda, quero que se lasque. Vamos só pegar os itens aqui, então. Enfim. Vamos sair aqui pra fora. Não vamos entrar naquela casa ainda, vamos vir por esse lado. Nós viemos dali, né? Correto. Vamos pegar as caixotas daqui atrás. Bom. Vamos vir por aqui. Aqui vai ter uma... Uma bala, eu acho. Alguma coisa tem aqui, vamos ver. Tem nada aqui? Nossa, achei que tinha alguma coisa aqui. Talvez seja aqui. Ah, sim, é aqui. Pistola. Ou bala de pistola, né? Enfim. Vamos subir aqui na torre. Torre de vigia dos ganados, né? É mesmo, né? Por que tem essa torre aqui? Vocês já pararam pra pensar? Por que uma vila ia ter essa torre? Isso aqui parece uma torre de vizia. Não é um moinho de vento, nada do tipo. Talvez seja pra... Por sino da torre, da igreja lá. Seus bagulho aí. Ah, um ganado ali, velho. Não. Aquele lá vai no rifle. Você vai no rifle, velho. Pá! É isso aí mesmo. Tem outros ali, tenho certeza. Meu Deus! Correram, ela falou. Não, vamos... Antes de ir pra lá, vamos entrar nessa casa aqui logo. Pra nós ganharmos tempo. Aqui vai ter um cara. Então você já vai, vibra ele. Mata ele aqui já? Ah, não bate na porta não, filha da mãe. Querendo morrer, é... Eu não vou ter piedade, não. Ah, você usou três balas da minha Black Tail? Ah, acabou, velho. Eu não acredito que ela usou três balas da minha Black Tail. Eu achei que ia explodir a cabeça em uma bala só. Me enganei. Estava enganado. Não seria ruim trocar o lençol. Não seria mesmo ainda. Eu concordo contigo. Cara, tem mais alguma ganada, eu acho, hein? Vamos pegar a bala de rifle ali, que eu esqueci. Aqui está ela na chame, né? Cinco balas de rifle, eu acho que era isso, né? Eu nem li. Mas pelo que eu lembro, é assim. Então. Vamos vir aqui. Aqui não vai ter nenhum. Não tem, velho. Sem problemas. Vamos aqui, então. Acho que não tem nada aqui nessa casa. Eu estava correto. Nada mesmo. Por aqui tem alguma coisa? Bala. Ah, eu sei que tem alguma coisa ali em cima. Ah, não tem não. Vamos embora daqui. Enfim. Vamos salvar o game aqui. Então, pessoal. Esse episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Pelo seu like. E pelo seu inscrever-se. Nossa, o que eu estou falando? Enfim. Mas se você não é inscrito no canal, inscreva agora. Avalie esse vídeo. Deixe seu like. Muito obrigado. Estamos juntos. Beleza? Falou e é nós. Resident Evil.